Se bem que não foi de repente, porque isto foi o Madeleine de Natal, mas despedimos-nos agora sim com uma canção que se tornou um bocadinho também do nosso hino, porque foi um prazer a cantar contigo, mas queremos acima de tudo que seja o hino de todos estes músicos que estão aqui, de todos os técnicos que trabalham também neste espaço e que permitem que tudo isto aconteça e, amigos para sempre, eu penso que é a melhor canção que é a professora que devemos apresentar. Muito obrigada. 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 Obrigado.